Vamos dar um pulinho em Cambé, para falar dos fios soltos, os fios soltos se incomodam demais, até porque não tem dono, né? Vem uma empresa e instala, vem uma outra empresa e instala, e não são só as grandes. As grandes empresas, elas terceirizam o serviço. Aí vem um camarada e estica o cabo, vem outro camarada e estica o cabo. Se tivesse, de repente, uma afiação colorida, eu sei que ia ficar feio, mas se tivesse lá, o vermelho é da empresa X, o azul é da empresa Y, o verde é da empresa Z. Aí você fala, rapaz, a empresa que está com a cor tal, está forçando a amizade, está sobrando muito fio. E aí, hoje em dia, as empresas fazem o que querem. Em Cambé tem um projeto que está dando resultado, pelo menos em alguns bairros da cidade já começou a dar certo. Quem sabe não possa dar certo por aqui também. Vão ver a reportagem, mostrando o exemplo que vem da vizinha cidade de Cambé. Alô, povo de Cambé, um abraço, obrigado pela audiência, hein? Fios enrolados, um emaranhado, outros totalmente soltos. Esses casos, especificamente, são no Jardim Santo Amaro, em Cambé. Entre eles, fios irregulares ou desligados, e que levam perigo à população. De acordo com dados da prefeitura, 80% destes que ficam nos postes não funcionam. Pouco desses fios, também causado, vamos dizer assim, pelas pipas também, né? Por causa do cerol também que corta os fios, né? E é difícil para a gente também, porque eu também sou motoqueiro, venho trabalhar de moto. Às vezes a gente vê os caminhos também passam, arrebentam, ficam baixos e ficam jogados esses fios. Então fica perigoso para as pessoas também que andam de moto, como eu também. A prefeitura de Cambé começou um trabalho para a retirada desses fios em parceria com a Copel. A medida serve como iniciativa para que as próprias empresas telefônicas façam o serviço. Para a população, a ideia vem em boa hora. Em dia de chuva, né? É um perigo. Para árvores também, quando caem. Não usa mais, tem que retirar. Não faz sentido ficar lá, né? É importante, né? Prezar pela ordem, pela limpeza, sempre é importante. O projeto é piloto aqui na região de Londrina. Aqui em Cambé, especificamente, todas as empresas de telefonia que atendem a cidade foram notificadas para que façam a retirada dos fios. Nem todas fizeram. E a partir de agora, os fios que não forem retirados podem gerar multa para a empresa. Tem um prazo de um ano, né? Para começar a retirar e terminar. Porque, segundo a Copel, se for para fazer em um mês, tem que contratar muitas pessoas. Não compensa. E nós entendemos, né? O acordo, a razoabilidade, vem dos dois lados. Ficar do jeito que está, não dá. Sendo o tempo que a gente quer, a Copel também não conseguiria entregar. Então, aos poucos, eles vão pegar, né? Estão no São Tamaro agora, retirando os fios. Em Londrina, também tem iniciativa parecida. Uma lei foi aprovada para que as empresas retirem esse tipo de fiação. As companhias têm seis meses para adequação. Já em Cambé, esse serviço, feito pela prefeitura em parceria com a Copel, deve demorar um ano. E aí fica o aviso do prefeito. Caso, após a retirada, o usuário do serviço de telefonia ou de internet tenha alguns probleminhas. Aquela pessoa que a Copel passou, a terceirizada da Copel passou, e caiu a internet dela, não é culpa da Copel. Foi porque a operadora e a provedora não se regularizou com a Copel. Então, teve tempo de regularizar, foi avisado, mas não foi lá na Copel. Então, passou lá, tem um fio que não consta nos arquivos da Copel, e ele vai ser cortado. Porque, como eu disse, tudo termina quando o diálogo não tem resultado. Então, tentamos achar a operadora. Não achou, nós vamos cortar o fio e, quem sabe, aparece o dono da fiação. Essa seria uma forma de cobrar as empresas, né? Em Cambé deu certo, pelo menos, nesses bairros. A imagem que você está vendo à direita aqui é ao vivo, do nosso Altair Júnior, mostrando ali a gambiarra, o emaranhado de fios. É muito feio para a cidade, é perigoso. E dá a sensação de um negócio meio largado, né, Ana? Parece que ninguém é dono disso aí. E que coisa feia essa cena que você está mostrando ao vivo, hein? Meio largado? Pois é, parra, meio largado você está sendo até bondoso, né? Isso aqui é sinal de abandono total. É muito feio isso aqui, eu diria mais, é vergonhoso. Olha só esses fios que o Altair Júnior está mostrando para a gente agora. Estão aqui pendurados e são vários. Vou pedir para o Juninho dar um giro aqui, ó. Fez até uma espécie de rede aqui, parra, ó. O fio vem, está lá no poste, ó, lá em cima. Está todo pendurado, Juninho está mostrando, depois vai dar outro giro para mostrar para vocês do outro lado aqui, que além desses fios que estão caídos aqui, tem outros bem na esquina. Para você que não se localizou, a gente está aqui na PR 445, cruzamento com a Avenida Harry Prochê, Zona Sul de Londrina. Local com trânsito intenso, fluxo grande de veículos. E olha só o jeito como os fios estão. Completamente pendurados. A gente percebe que eles estão abandonados. A gente sabe que essa situação não é de hoje, até porque esses fios ficam perto aqui da sede da nossa RIC TV, na Zona Sul de Londrina. Então a gente passa por aqui com muita frequência e vê que esses fios estão aqui já faz um bom tempo. E eles se espalham por outras partes também. Olha só, a gente vai chegar mais perto, tem um outro que está bem no meio da rua. Está pendurado aqui no meio da rua. Juninho está mostrando para você, ó. E aí eles ficam assim, ó, desse jeito. O outro fica amarrado aqui, ó. Alguém teve a boa vontade de pegar o fio e amarrar no alambrado dessa empresa, uma oficina mecânica que fica aqui, justamente para o fio não ficar caído no meio da rua. Porque você imagina isso aqui para um motociclista que passa a noite, que não vê, pendurado no meio da PR 445, se isso aqui não pode causar uma tragédia. E aí o fio fica, ó, até no chão. Completamente jogado. E essa situação, ela não é exclusividade aqui da Ré Proché, da PR 445. Nós já mostramos essa situação inúmeras vezes. Lá na região central da cidade, mostramos diversas reclamações de moradores, ali na região da Vila Cazone também, ali na Lagoas, com a Pernambuco. Já mostramos essas situações se repetindo. E é claro, você que mora aqui em Londrina, você com certeza já viu esse tipo de cena se espalhando pela nossa cidade. Agora, o que chama atenção é que em maio do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que responsabilizaria as empresas por recolher esses fios. Quais empresas? As empresas de telefonia e também as provedoras de internet. Afinal de contas, são elas que causam esses transtornos, não é verdade? Quem deveria fiscalizar a retirada desses fios que não são usados mais seria a Copel. A Copel, então, teria essa obrigação de notificar as empresas. E a gente, é claro, conversou com a Copel para tentar saber se eles estão fazendo a parte deles. Afinal de contas, uma vez notificada, a empresa teria que retirar ou poderia ser multada em até 5 salários mínimos. A Copel mandou uma nota para a gente, viu? Esclareceu que as empresas de telefone e internet que são as responsáveis por fazer a regularização do seu próprio cabeamento e que a Copel, por sua vez, fiscaliza as estruturas e notifica as empresas em caso de irregularidade. E aqui em Londrina, a Copel diz que atua em parceria com as empresas de telefonia e com a Prefeitura, tentando manter aí uma comunicação constante com foco na solução dos problemas. A Copel salienta que, ano passado, emitiu 415 notificações para Londrina e região e que a maioria foi atendida rapidamente, viu? Mas lembra que se você, cidadão, você, consumidor, tiver algum caso que você esteja vendo esse tipo de irregularidade e queira denunciar, você pode fazer isso por meio do telefone. Eu vou falar, ó, 0800-5100-116. Eu vou repetir, caso você queira anotar, caso você queira correr rapidinho aí para fazer a sua denúncia, é o seguinte, 0800-5100-116. Eu tenho certeza que esse telefone vai tocar bastante agora, viu, Parra? Porque, infelizmente, essas 415 notificações que foram emitidas pela Copel ano passado, parece, pelo que a gente vê, que não surtiram muito efeito, não. Exatamente, a imagem é muito clara, né? Eu acho que tinha que ter feito o seguinte, existem ótimos funcionários que fazem a instalação desses cabos pela cidade, mas tem um cara que é folgado. Aliás, tem muitos que são folgados também, que vão colocando e não estão nem aí, porque a casa dele não é perto, e mesmo se for, ninguém vai saber que foi ele que colocou. Eu acho que os bons funcionários das empresas que instalam esses cabos tinham que cobrar dos outros. Falou, rapaziada, pelo amor de Deus, está queimando o nosso filme na cidade. Vamos esticar direitinho isso aí, vamos arrancar aquilo que não serve mais jogar fora, pôr para reciclagem. Pelo amor de Deus, porque do jeito que está, está horrível, sensação completa de abandono. Obrigado, Ana Contato e o Altair Júnior. Meio de 26.